Música Então, é que eu acho uma coisa muito complexa, por quê? Porque não é só pegar o computador que for na sala de aula, que tem a vida de cada aluno que passou, que muitos chegam, ainda mais tem que ver como eles estão avaliando a educação, passando os alunos sem saber, muitos chegam no colegial sem saber ler. Então, eu acho que eu defendo um pouco o que eu fiz no meu TCC. Porque no meu TCC, eu falei que a gente tem que ter prática na educação, ou seja, tem que levar o aluno naquele local que ele necessita na atualidade. Por que não um teatro relacionado à matéria para o aluno entender com mais facilidade? Por que não um show mesmo de uma música necessária para a educação? E a partir disso aí, mexer com elas, o que fica mais fácil, fica mais assimilado para trabalhar com a computação. Aí a gente poderia associar essas duas partes dentro da educação. Eu vou também colocar o slide seguinte, para ver a gente continuando agora, em que a Esther é a que precisava ter editado, mas a produção falhou. A Esther traz algumas características do direito da educação, pensando no ponto de vista das garantias do Estado. Como é que a Wikipédia pode ou não contribuir também com essas garantias? Pensando especificamente na educação escolar. Falando, para mim, é muito óbvio ali no ponto da adaptabilidade, pensando principalmente nos conteúdos, como é que a Wikipédia pode contribuir. Porque a gente consegue adaptar os conteúdos, certo? Agora, de que outras formas essa relação pode existir ou não existir? Então, não sei em que slide eu deixo para a gente falar dessas coisas. Obrigado, pessoal. Eu queria comentar a fala da colega. Henrique, se apresentou a perguntar. É verdade, perdão, pessoal. Meu nome é Henrique, eu trabalho aqui no programa catalisador dos projetos Wikimedia, junto com o Gustavo, Célio, mais uma turma aqui na Ação. Eu sou o cara mais técnico daqui, digamos assim, trabalho com análise de dados, desenvolvimento de ferramentas, mas também venho da educação à distância, a gente tem uma militância de educação. Então, faço um pouquinho de tudo aqui, mas estou participando aqui com vocês para tentar dar uma contribuição. Apresentado. Vamos lá. Eu queria... Qual é o seu nome, Pedro? Alessandra. Isso que você comentou, né? A gente levar o aluno ao local e acompanhá-lo e... colocar ele para iniciar na prática, né? Aquela experiência. Eu fiquei pensando aqui o quanto isso difere no mundo real, digamos assim, no mundo palpável e no mundo virtual. Ok? O que eu quero dizer com isso, né? O aluno, ele vai no cinema com o professor ou sem o professor. O aluno, ele vai passar na porta do museu com o professor ou sem o professor. O que vai mudar é se ele vai ver um filme interessante, fazer um debate crítico, se ele vai ver qualquer coisa, se ele vai só passar na porta do museu e achar a fachada bonito, se ele vai entrar lá e entender a exposição que está rolando. E aí, eu me pergunto, será que a mesma coisa não acontece com a Wikipédia, por exemplo, com a internet, de modo geral? O seu aluno vai estar lá com você ou não. Ele vai acessar o Facebook com você ou não. Ele vai fazer uma busca no Google e acessar a Wikipédia com você ou não. Então, eu me pergunto, se a mesma lógica que você trouxe sobre o que a gente faz no mundo real, como uma boa prática, se a gente não deveria fazer também no mundo virtual? Então, pegando o gancho com a fala da Bianca, né? O aluno já vai usar a Wikipédia de qualquer forma, queira você ou não. Então, será que não vale a pena você ir com ele e mostrar como esse conhecimento é construído, como se dá essa verificabilidade e ensinar a fazer essa pesquisa? Não seria um paralelo com ele, a gente acha? É que assim, é que eu vejo, porque é tão bom, Ricardo... Gente, vamos pintar... É que eu vejo o seguinte, a internet é tão chamativa, porque tem tantas coisas novas, mas você vai cheirar, ela senta e fica olhando o professor. E isso nas escolas não está muito certo. E isso nas escolas não está muito certo. Então, eu quero que... Eu vou numa escola pública, que os professores não aguentam mais. Os alunos não querem saber das matérias. Então, eu acho que isso... E é assim... Como eu falei, tem uns que não sabem nem ver, nem escrever. Mas, quando ele assistiu a uma peça, e daí ele vai tirar uma ideia. E daí ele pode partilhar essas ideias com os outros colegas. Entendeu? E... E assim, o professor também... Não precisa ter uma aula... Constativa. Chegar e explicar. Hoje é mais fácil o professor. Eu acho que aí ele vai ter que pesquisar também, aquilo que ele vai passar para o aluno. Mas aí vai ser uma pesquisa mais gostosa de fazer, né? Não tem que ficar preso na sala de aula. Eu penso assim, quase que eu esteja em casa. Não é? Não. 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 Eu acho que eu consigo... Eu acho que eu consegui enxergar a ferramenta como importante para a construção de um ambiente colaborativo. Eu acho que nesse ponto, eu acho que é possível a gente pensar em usá-la, né? Para, de fato, construção de um trabalho coletivo em sala de aula. Eu acho que isso é possível. Eu não consigo muito é relacionar alguns dos outros direitos com a ferramenta em si. Aí eu acho que eu tenho alguma dificuldade, né? De ver um pouco além, vamos dizer assim, né? Dessa possibilidade de uso dessa ferramenta para outros direitos, principalmente se tratando de um país como o nosso. De que a gente, de fato, não tem o garantido básico da maior parte dos direitos humanos que estão postos aí, inclusive da educação. Porque é uma série de condições que nós já sabemos, inclusive, né? Porque tem um princípio. De fato, eu preciso ter pelo menos a ferramenta, o aparato, para que o aluno possa entrar. Esse é o básico. Para depois eu discutir como é que eu construo um trabalho. E a gente sabe que, infelizmente, isso está um pouco distante ainda, né? Até da nossa possibilidade na rede. Eu sou, meu nome é Sandra. Eu não estava aqui, eu estava aqui na outra vez, mas eu estou falando com algumas pessoas em casa. Bom, eu só queria acrescentar mais um pitaco aí. Eu não sei se algumas pessoas se lembram, quando foi feito o filme de uma atriz, ele foi feito de um modo bem interessante, que era o filme, as pessoas assistiram primeiro, depois veio o segundo e o terceiro, e foi criada uma espécie de jogo em que havia uma retroalimentação. As pessoas assistiam o filme, e assim, era impressionante como a juventude ia atrás e criaram o próximo filme. O próximo filme foi feito a partir da alimentação que as pessoas devem ter um jogo, né? Foi criado um jogo também. Então, assim, talvez a gente precise pensar um pouco além, no sentido de trazer para essas ferramentas, trazer outras possibilidades. Eu acho que talvez isso a gente vai pensar mais no processo, mas que eu acho bem interessante se pensar em modos de motivação. E esse exemplo do filme Matrix e a criação do jogo foi muito interessante nesse sentido. Talvez a gente tenha que pensar alguma coisa com relação à Vickberg, até para poder trazer as outras discussões e noções de dignidade e direitos humanos. Então, eu acho que não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri